e tal oi galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 50 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza e quem puder virar membro aí galera 1,99 no final você já vai tá ajudando o canal financeiramente galera e tem uma nova função aí que é o que é raipar o vídeo galera se aparecer para você aí e você raipar o vídeo eu também te agradeço e se você for novo te convida se inscrever aqui no canal deixar o like comentar compartilhar ativar o Sininho você fazendo esse espaço e tu vai entender que você gostou do vídeo e vai estar mandando outros vídeos para você também e você vai estar ajudando aqui o canal beleza galera galera para pegar esse item nesse mapa vou entrar e vou explicar não está aqui no jogo agora aqui que a gente tem que fazer ficar aqui parado galera a cada um minuto você vai ganhar um ponto de vez em quando vai aparecer as bolinhas na tela com os pontos dentro é só clicar aqui nem apareceu aqui ó clica e resgata é isso que você tem que fazer mais nada o item novo que chegou está aqui essa toca para pegar a 325k de pontos juntou os pontos só clicar aqui em reivindicar o item tem outros itens aqui também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixe o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau